Vamos ver como é que tá o jogo Ó, essa tá a velocidade dele por enquanto Eu acho que a gente ainda consegue melhorar bem Vamos fazer o seguinte Eu cliquei aqui no botão de voltar Apertei aqui nas configurações Eu venho pra System E vamos desativar o VU1 Vamos ver se melhora ou piora Não, a velocidade tá boa Top, top Eu acho que tá rodável sim, tá jogável sim Maneiro Esse jogo aqui parece que tá rodando bem Eu vou sair aqui dele Agora eu vou segurar em cima dele Eu venho em Game Properties E venho em System Settings e Copy Settings Mesmo que eu modifique essas configurações Quando eu voltar pra ele, ele vai manter aquela configuração que eu fiz Voltei Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor e é mini Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis E hoje eu vou ensinar vocês a baixar e configurar O Aether SX2 O Playstation 2 grátis pra Android Que lançou agora, 2, 3 dias atrás E eu acho que eu já dominei ali um pouquinho A questão de configuração dele Com certeza tem mais coisa pra aprender Mas isso é o que eu aprendi até agora Com essas quase 10 horas de live Que eu já fiz aqui com vocês testando jogos E esse daqui é o meu X18S Ele é meio que equivalente a um celular um pouco menos potente Quem sabe um Snapdragon 700, 720, por aí Vamos abrir aqui o Aether SX2 Primeira coisa é ensinar a baixar ele Isso aqui não tem segredo não Mas tem algumas pessoas que confundem Quando a gente vem aqui na loja A gente tem que escrever Aether SX2 certinho, tudo junto Ele não vai corrigir pra você Não vai mostrar como é relacionado Se você escrever tudo direitinho Ele vai aparecer aqui O nome do desenvolvedor é esse Tauret E se você não tá encontrando Entra lá no meu Discord É só entrar aqui no meu canal Tá ali no banner ou na aba sobre E lá a gente vai ter um link Pra te jogar diretamente aqui pra dentro Você clica aqui no botão verde pra baixar E depois no botão verde pra abrir ele Quando você abre ele Vamos lá, vou resetar aqui o Settings Primeira coisa que eu vou colocar é em Unsafe Se o seu aparelho for fraco Que é o caso do X18S Ou se ele for forte Um Snapdragon 845 pra cima Vai em Safe Eu vou em Unsafe Ele deixou nas configurações mais fracas possíveis Mas eu ainda quero ajustar algumas coisinhas Aqui em App Settings Eu vou fazer alguns ajustes Por exemplo Enable Frame Limit Eu vou desativar ele Eu vou descer aqui um pouquinho Eu gosto de deixar o Expand to Cut Out Area ativado E também gosto sempre de deixar aqui o Landscape ativado Não no automático No Landscape Aqui no System Eu gosto de mudar o Cycle Rate pra 60 Eu acho que 60 tem uma compatibilidade maior E aqui eu gosto de mudar pra 3 O Underclock Aqui embaixo a gente vai ter o VU1 A gente pode ativar e desativar ele De acordo com a necessidade de cada jogo Então durante o jogo a gente vai abrir esse menu E vai ativar e vai verificar se melhora ou não Mesma coisa o Affinity Control A gente vai desativar e ativar dentro do jogo Pra ver se ele vai melhorar a performance ou não Vindo aqui pra gráficos A gente vai ter o Upscaling Eu começo sempre no 1 Mas alguns jogos rodam em 2x O que é bem legal Melhora muito a resolução O Aspect Ratio Eu começo aqui no 4x3 E sem os patches de widescreen ligados Se o jogo estiver rodando muito bem Aí eu penso em deixar ele em widescreen E colocar aqui um patch de widescreen Pra deixar o jogo na tela cheia Aqui em gráfico também Se eu descer aqui um pouquinho mais Tem várias opções Mostrar VPS Mostrar Speed Se você está configurando os jogos Ativa tudo Blay, 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 blay Depois que você acabou de configurar o jogo Desativa tudo Porque esses números que ficam aparecendo no canto da tela Vocês vão ver eles já já Eles são ótimos pra configuração Mas eles são péssimos pra diversão dentro do jogo Se você ficar preocupado demais com o framerate dentro do jogo Você perde um pouco da experiência Então depois que você acabar de configurar Desativa todos eles A gente vai falar sobre isso depois Blending Accuracy Eu deixo aqui no básico Mas dependendo do jogo Pode dar algum glitch visual De vez em quando Mudando essa opção aqui Normalmente pra médio, high, full Pode melhorar Mas também vai deixar o jogo mais lento Então não funciona em qualquer jogo Eu gosto de ativar aqui Preload Texture E GPU Palette Conversion Eu já ativo aqui esses dois Esse último aqui eu não ativo Aqui em áudio Eu gosto de deixar assim Engage and Time Stretch Pra mim funciona muito bem E nas BIOS Você precisa sempre conectar as suas BIOS Eu extraí as BIOS do meu próprio Playstation 2 Eu tenho um Playstation 2 aqui em casa Com o cartãozinho FMCB Que você pode comprar no AliExpress E funciona em qualquer Playstation 2 Eu só coloquei um programinha dentro do meu pendrive Esse programinha tá lá no meu site Só clicar na foto do Play 2 Esse programa ele é feito pra extrair as BIOS do Play 2 Então eu só coloquei ali Abri o programinha Em dois minutinhos ele extraiu as BIOS Passei os arquivos aqui pra dentro Eu vou até ativar agora as minhas BIOS E pronto Aqui em Advanced Eu não mudo nada Vamos testar algum jogo Acho que a gente já configurou o suficiente Vamos abrir aqui algum jogo Que eu não tenha salvo configuração Ó, por exemplo Fazer o seguinte Star Wars Bounty Hunter Ele deve começar aqui zeradinho Só com aquelas pré-configurações Que eu mostrei pra vocês agora Vamos tentar configurar ele Da melhor maneira possível Primeiro vamos ver como que ele tá rodando Ah, tá rodando bem Tá verdinho aqui em cima Quer dizer que a velocidade dele tá boa Opa, caiu aqui um pouco a velocidade Tá caindo pro vermelho às vezes Dependendo do que acontece Vamos tentar já começar fazendo algumas alterações aqui Eu vou ativar Eu venho aqui em System E vou ativar o View 1 E vamos ver se melhora ou piora Vamos ficar de olho aqui em cima Opa, 73, 71 Ficou fixo no verde agora Me parece que melhorou Vamos continuar aqui tentando melhorar Ele não sai do verde agora Parece bem legal isso Vou apertar aqui de novo Em System Vou descer Até o Affinity Control Vou desligar Vamos ver se melhora ou piora Opa, 97, 84, 87 A velocidade aumentou bastante Agora o jogo tá até acelerado De tão alto que tá o Framerate Eu vou aproveitar esse Framerate alto E vou fechar aqui de novo Vou vir aqui pra configuração Venho em Gráficos Vou colocar no 2x E ao mesmo tempo Só porque eu sou arriscado Vou colocar aqui no 16x9 E ativar o Widescreen Patch Vamos ver o que acontece Funcionou Mas o jogo ficou esticado Eu acho Mas funcionou legal Camar Morri já na primeira fase Que vergonha Mas vocês estão vendo Que tá rodando aqui Super suave Esse paleta até um pouco rápido Como ele tá um pouco rápido Talvez eu faça o seguinte Eu venho aqui E enable Frame Limit Vamos ver o que vai acontecer Se ele vai ficar lento demais Não, parece que tá até Na velocidade certa agora Talvez Talvez um pouquinho mais lento Do que deveria Ah, era só dar um olé nele uma vez Nem o meu tiro que mata ele É o próprio choque da parede Abriu essa porta Vamos cortar aqui Louco né Louco Então pronto Um jogo aqui já tá rodando Absolutamente perfeito É isso que eu precisava Vamos salvar aqui Save State Vamos salvar aqui no Quick Save Eu vou sair do jogo E eu vou fazer o seguinte Agora que eu configurei E ele tá rodando do jeito que eu quero Eu vou clicar aqui em cima dele Eu venho em Game Properties Venho em Sistema E vou colocar Copy Settings Agora ele vai manter sempre Aqueles Settings Que eu tava usando ali no Global Vou sair daqui de dentro Vamos fazer isso em mais algum joguinho aí Eu se eu não me engano O Diabo que Chora O Devil May Cry Tava difícil de rodar E a gente conseguiu fazer ele rodar legal Então acho que é uma boa Pra gente testar Eu vou fazer o seguinte Eu vou primeiro Tirar as configurações dele Que eu acho que ele também tá configurado Então Clear Settings Vamos voltar E vamos abrir ele E vamos ver como que ele tá rodando Possivelmente Ele vai manter as configurações Que eu tava usando Ali dentro do último jogo Mas aí a gente vai agora Adaptando ela Pra funcionar bem aqui pra gente Então sim Ele já tá aqui em tela cheia Então ele manteve a configuração Do último jogo Eu costumo sempre usar jogo europeu Porque os jogos europeus São mais leves Olha, 50 Hz pra 60 Hz É 20% de diferença Vale a pena sim Ter os jogos europeus Porque são mais leves Você quer continuar? Vamos lá Let's go Ó, cutscene Até agora Que são essas cenas iniciais Estão rodando tudo bem Mas às vezes A cutscene roda bem E o jogo roda mal Às vezes A cutscene roda mal E o jogo roda bem Muito comum Vamos começar aqui a missão Só pra gente ver Se dentro do jogo Ele vai ficar devagar ou não Opa Começou o jogo A velocidade já caiu um pouquinho Então a gente já tá ali no 35 fps 40 fps Vamos tentar melhorar isso daí Vamos ver como é que tá o jogo Ó, essa tá a velocidade dele por enquanto Eu acho que a gente ainda consegue melhorar bem Vamos fazer o seguinte Eu cliquei aqui no botão de voltar Apertei aqui nas configurações Eu venho pra System E vamos desativar o VU1 Vamos ver se melhora ou piora Ele manteve ali no 41, 40, 41, 39 Talvez tenha subido alguns poucos por cento Vamos ver agora então Se o Affinity Control muda alguma coisa System E eu vou ativar o Affinity Control Vamos ver como é que fica 43, 42, 43, 43 Fixou um pouquinho mais pra cima ainda Melhorou um pouquinho Logo eu vou manter ele ali Mas vamos ver o que mais que a gente pode fazer Eu vou tirar do 2x Eu vou levar ele aqui pro 1x Vamos ver o que que acontece Opa Já deixou na velocidade total Caiu um pouquinho agora que abriu esse item Mas no gameplay aqui durante a luta Tá verdinho ou tá branco Isso é bom Vamos ver se a gente consegue mudar mais algo aqui ainda De repente Se eu não me engano Tá ativado o Enable Frame Limit Do último jogo Eu vou desligar Maravilha O jogo agora tá rodando então a 67 FPS Bem legal Ele deu uma caidinha agora na hora de abrir o menu Mas nada que atrapalhe a experiência do jogo também Vamos fazer mais algumas coisas Opa Agora que apareceu ali aquele portal Deu uma caidinha de novo Vamos ver o que a gente pode fazer aqui ainda Vou apertar aqui na engrenagem Em System E aqui em 60% Eu vou clicar em 50% Vamos voltar lá pra dentro do jogo Vamos ver o que acontece 65, 58, 61 Ah o jogo tá rodando bem até Vamos ver Quando abrir ali um novo portal Alguma coisa que dá slowdown Se ele vai continuar dando slowdown ou não Ó Abriu um portal e não deu slowdown Vocês viram? O jogo continuou na velocidade total aqui Vamos tentar voltar pro 2x Que seria muito legal ter Esse jogo aqui em 2x Pra conseguir jogar Eu vou clicar aqui Na engrenagem Eu vou voltar em gráfico Vou colocar 2x Vamos só ver O que acontece O gráfico fica muito melhor Mas infelizmente Fica lento Então não é o jogo que dá pra jogar em 2x Vamos pegar aqui Olha tá abrindo um portal ali no fundo Vai ser um bom teste Vamos pegar aqui Vamos voltar pro 1x E vamos ver se o portal vai Não A velocidade tá boa Top Top Eu acho que tá rodável sim Tá jogável sim Maneiro Esse jogo aqui parece que tá rodando bem Eu vou sair aqui dele Agora eu vou segurar em cima dele Eu venho em Game Properties E venho em System Settings e Copy Settings Pronto Olha ele tem uma configuração Mesmo que eu modifique essas configurações Quando eu estiver jogando outro jogo Quando eu voltar pra ele Ele vai manter aquela configuração que eu fiz Galera Meio que é isso Vocês viram aqui eu configurando mais ou menos Tudo que eu acabo mudando Pra consertar os jogos Teria outra coisa também Muito em breve A gente vai ter uma outra opção Por exemplo Vou abrir aqui pra vocês verem Olha em Game Properties Em Graphic Settings A gente tem aqui em algum lugar OpenGL Muito em breve a gente vai ter o Vulkan E aí nesse caso Muitos jogos vão rodar ainda melhor O Vulkan ainda não tá disponível Se você ativar ele e abrir o jogo O jogo vai desligar sozinho Mas quando ele tiver disponível Cara Muitos jogos que não rodam agora Provavelmente vão rodar Por enquanto é isso Isso é tudo que a gente faz Pra configurar aqui O Aether SX2 Espero que esse tutorial aqui Tenha te ajudado E se você curtiu esse tutorial Agradeça principalmente aos membros Os membros que patrocinam esse canal aqui Fazem os vídeos acontecerem diariamente O nome dos membros aparece no final De todos os vídeos E pra virar um membro Só clicar nesse botão de seja membro Aqui embaixo Quero lembrar também Que se você tá afim de ganhar Um console da Polkirium Que é 90 Tem um concurso cultural rolando aqui No meu canal Se chama Concurso Retro Memor Tem instruções lá no meu site Victoriemini.com Ou .com.br Ou você pode entrar diretamente lá no Reddit.com.br Victoriemini Postar o seu melhor meme E os dois melhores memes Vão ganhar um console da Polkirium Então boa sorte Mas lembrando que não depende de sorte Depende da sua criatividade Muito, muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victoriemini Aqui em todas as redes sociais E como sempre Eu volto No Instante